Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. São Pedro Prada! Tudo! O que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ra! Tim! Bum! João Pedro! João Pedro! É isso! É isso! Pode assoprar? Pode! Pode! Uhul! Sobe, Joaquim! Não, Joaquim, é só ele! Chega, João, chega! Deixa acender de novo! Aê! Vai acender outra vez! Não vai! Agora pode tacar pro chamanismo, pode lá! Eu recentei! Uhul! Tá cabrinho mais lindo! Por quê? Você acende? Tá saindo de fumar! Não! Ah, achei que ele deve ter visto! Ê! Acende lá! Acendeu! Ó, Joca! Vai acender essa daqui, Joca! É! Vai acender, Joca! Vai acender! Ê! Joca! Vai acender de novo, Joca! Joca, paçoca! Joca, paçoca! Vai acender de novo, Joca! Vai acender de novo, Joca! Ah, não gravou nada! Não? Você não gravou? Não! Se quiser, esquece de clicar no botão!